Eita glória, gente! Mais um vídeo estou gravando para a glória de Deus. Um beijo no coração a todos os inscritos aqui no canal do YouTube. Olha, minha gratidão a você que está se inscrevendo aí. O quê? Não se inscreveu ainda? Se inscreva aí, deixa o like, olha, e aperta um sininho aí que vai aparecer para você não perder nenhuma notificação, nenhum sinal de alerta aí no seu celular para quando eu gravar um outro vídeo por aqui, gente. A gente está ficando ainda mais famoso e você é o responsável por isso. Estamos levando o nome do bairro para diversos locais. Nos momentos certos, as notícias são sempre noticiadas. Eu gostaria de continuar a nossa parceria por aqui. Parceria de cumplicidade, parceria de solidariedade, uma parceria espontânea, vamos colocar assim, aqui no canal do YouTube e nas minhas redes sociais também, que administro, no Facebook e no Instagram. Porém, no Facebook e no Instagram, o nome está como creche, olha lá, creche da 5 de maio. Eu falei no vídeo anterior, esses dias, eu não sei quando eu gravei, foi ontem, né? Eu falei sobre a importância da maturidade na nossa caminhada. Como é importante termos a maturidade para vencermos desafios simples e desafios enormes, grandes, complexos, conflituosos, é verdade. Precisamos, às vezes, de muita paciência e maturidade para não surtarmos com as demandas que se apresentam a nós. Às vezes, as notícias ruins chegam, sabe, de uma maneira muito avassaladora em nossas vidas. Em todas as áreas, desemprego, a saúde, é relacionamento, é confusão, é isso, é treta, é treta, é isso, é aquilo. E, às vezes, precisamos apenas, apenas da maturidade para raciocinarmos, analisarmos a situação, respirarmos fundos e agirmos da maneira correta. E, para agirmos da maneira correta, vamos precisar praticar, desenvolver a nossa maturidade. Eu queria dar um exemplo para você, muito simples, das crianças. Por exemplo, eu sou pai de três crianças, de três filhos, um maior já e dois menores. Eu vou atentar ao exemplo dos menores, porque os menores estão mais frescos aqui na minha mente. Olha, às vezes, as crianças lá de casa querem fazer determinadas coisas. E eu falo, não vai dar certo, para com isso. Isso aí vai cair, isso aí vai arrebentar, vai cair no chão, vai espedaçar, vai ter vidro para um lado, vidro para o outro. É o copo, é a garrafa d'água, seja lá o que for. Desce daí do muro, alguma coisa. E, com essa correção, devido à experiência de vida que uma criança não tem, não consegue prever o problema, a situação é resolvida. Porque a criança obedeceu e tal, não fez, vida que segue. Crianças são cheias de vontade. E, às vezes, vontades irresponsáveis. Vontades essas que irão redundar em lambança, lambança geral. Se o meu filho jogar bola lá, ele não pode vir uma caixinha de relógio, que ele acerta aquela caixinha de relógio e está lá o pai querendo consertar. É o meu caso. Eu falei, filho, não joga mais aqui, porque essa caixinha vai arrebentar. Isso vai dar um problema e o papai vai brigar com você. Ah, tá bom, papai, acabou. Corrigimos a rota. Às vezes, quando ele acerta, eu falei, para ele não acertar, ai, meu Deus, bota-se para a fome, hein, Azul. Um beijo, filho. Um beijo, Giovana. Um beijo, Gabriel. Então, a correção em determinadas atitudes, ela é fundamental. E somente a experiência, a nossa experiência, a sua experiência, irá conseguir direcionar pessoas, ou até mesmo você, para tais decisões que você aí sabe muito bem do que eu estou falando. Quero que você viaje comigo aí nessa parte da maturidade. Eu coloquei assim, a maturidade também. Em Deus, presta atenção. Em Deus, ele é fundamental para vencermos os desânimos da vida e cumprir os propósitos que ele tem para nós. Quantas pessoas têm desistido da família? Quantas pessoas têm desistido dos sonhos, dos projetos? Pessoas com potenciais enormes, com qualificações. Nossa, pessoas até com doutorado e tudo. E pessoas estão desanimadas. Estão prostradas. Porque, de repente, ouviram uma palavra negativa. De repente, ouviram uma palavra de desânimo. Uma palavra que não vai dar certo. De repente, o ambiente onde estão inseridos é um ambiente de conspiração. É um ambiente negativo. É um ambiente de leve trás. E, às vezes, sem perceber, esse tal ambiente tomou conta do pensamento. Do olhar. Do coração. E, automaticamente, está nessa fala. E, às vezes, vidas que poderiam estar desempenhando funções top na sociedade, em todas as áreas, estão prostradas nesse momento de me assistir no vídeo. Mas, hoje, eu quero me levantar aqui com uma voz profética para a sua vida. Olha, o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que você imagina, querido. Olha, não entregue os pontos. Não desanima. E não desanima mesmo. Tenha consciência de quem você é em Deus. De quem Deus é por nós. Você sabia que a palavra de Deus nos garante? Que o Espírito Santo de Deus... Pega essa aí, que essa agora veio na boa. Que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, em nossa fraqueza, que Ele intercede por nós, em nossa fraqueza, com gemidos inespremíveis. Você sabia disso? O que é isso? Eu não estou conseguindo orar. Eu não estou conseguindo ter força. Eu não estou conseguindo me levantar. Eu não estou conseguindo reagir à conspiração, reagir à maledicência, reagir às enfermidades da vida, reagir ao meu desânimo. Eu estou prostrado. O Espírito Santo de Deus intercede por nós, em nossa fraqueza, com gemidos inespremíveis. Tenha essa certeza no seu coração. Gera fé. Desenvolva isso daí no seu coração. É um passo importantíssimo para você ganhar, ainda mais, a maturidade necessária para vencer o seu desafio. E eu não tenho outro objetivo por aqui. Eu poderia levar essa mensagem para um campo altamente espiritual. Altamente bíblica. Poderia aqui, ó. Bíblia na mão, poderia levar. Mas eu gostaria de deixar essa mensagem como amigo de vocês. Não subestimando a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, na minha opinião. Ela é a palavra, ela é a lâmpada para os meus pés. Ela é a bússola para a minha caminhada. E essa certeza de que Deus está conosco todos os dias, né? Todos os dias, independente das situações, é uma certeza que nós precisamos desenvolver no nosso coração diariamente. Eu anotei um tópico aqui, está no Salmo 73. Eu quero terminar esse... Deixa eu abrir aqui, que eu nem planejei muito bem isso, não. Planejei, mas não planejei muito bem, não. Eu gostaria de terminar esse vídeo com o Salmo 73, um versículo só, para que você é idotular. Que está com qualquer tipo de problema, seja ele qual for. Qualquer tipo de dúvida, já entendeu que Deus intercede por nós. Com gemidos e inexprimíveis. Que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Com gemidos e inexprimíveis. Que o Espírito Santo de Deus intercede por nós em nossa fraqueza. Com gemidos e inexprimíveis. Eu estou falando toda hora para você gravar, fixar isso na tua cabeça. Diz assim o Salmo 73, para a gente terminar aqui o nosso vídeo de hoje. Ainda, Salmo 73, versículo 26, diz assim. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Deus é a fortaleza do meu coração e a nossa herança para sempre. Repita sempre isso com você aí no seu cantinho. No cantinho da sabedoria, no cantinho do silêncio, no cantinho de você estar precisando ouvir a voz de Deus. Deus é a fortaleza do seu coração, querido. Não permita que ninguém frustre os seus planos. Não permita que ninguém diga que você não vai conseguir. Não permita isso. Não permita isso no seu coração. Não permita, porque Deus é a fortaleza do seu coração. E o Espírito Santo de Deus está nesse momento. Intercedendo por você aí, que está precisando. Se levantar e dizer, Senhor, eu não tenho forças para reagir a essa situação. Seu Deus, cura a minha alma, cura a minha mente, cura o meu físico. Seu Deus, restabeleça a paz na minha casa, na minha família. Olha, a maturidade é importantíssima para isso. E você vai adquirir a maturidade quando você entender essas verdades. Que você não está sozinho. Que Deus é a fortaleza do teu coração. E que Ele tem o controle de todas as coisas. Olha, e para finalizar, eu coloquei assim, ó. Medo não combina com fé. Deus, Ele é a fortaleza do seu coração. Eu poderia esticar esse vídeo, mas já tem 10 minutos, eu vou encerrar por aqui. Coloque em prática aí o que Deus falou ao seu coração. Recomeça. Levanta-se. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com quem você está assistindo. Assistindo. Cuidado com quem te influencia. Vem para cá, deixa eu te influenciar positivamente. É, se inscreva no canal. Cuidado, gente. Brincadeiras à parte. Cuidado. Leve a sério o seu desenvolvimento nas batalhas da vida. Porque tem pessoas que estão desistindo mesmo. Tem pessoas que estão reagindo. Eu espero que você seja uma dessas pessoas que reajam a palavras negativas, reajam à tristeza e reajam ao desânimo. Fuja de pessoas fofoqueiras. Fuja de pessoas curiosas. Fuja de pessoas levetrais. Isso vai começar a fazer já um grande, sabe? Isso vai te dar um grande norte e um grande rumo já a curto prazo de melhorias instantâneas na sua vida. Cuidado com o ambiente onde você está inserido. Pra você não ser contaminado com notícias negativas. Um beijo no coração. Se inscreva no nosso canal. Desenvolva a sua fé. Tenha maturidade em Deus. Busque a presença de Deus. Esse é o meu desejo. Deus é a fortaleza do seu coração. Esse é o meu desejo. Deus é a nossa herança para sempre. Esse é o meu desejo nesta quarta-feira de vitórias. Um beijo, gente. Vamos juntos. Até aqui nos ajudou o Senhor.